Flounder, mas porquê que não podes contar? Já vais ver, é uma surpresa! Oh! Flounder! Flounder, és demais! É igual a ele! Tens os mesmos olhos! O quê, Eric? Fugiu contigo? Oh, foi tudo tão... De repente... Papá! Eu considero-me um tritão razoável. Estabeleci certas regras e espero que essas regras sejam cumpridas. Mas papá... Fos que tu que salvaste o humano de se afogar? Papá, ele só... O contacto entre os homens e o nosso mundo é proibido! Ariel, tu devias saber! Todos o sabem! Ele ia morrer! Menos um para nos preocupar! Nem sequer o conheces, pai! Conhecê-lo? Nem preciso de o conhecer! São todos iguais! Bárbaros, selvagens, destruidores, comadores de peixe, incapazes... Papá, eu amo! Não! Não! Mas será que tu perdeste a cabeça? Ele é humano ou tu uma sereia? Não interessa! Desculpa, Ariel! Isto não pode ser! Este namoro insensato vai acabar! Papá, não! Não! Não, por favor! Papá, para! Papá, para! Não! Papá! Não! Não! Milena! É... Vai-te embora! Tchau, tchau.